Terceiro dia do treino em casa e mais uma vez não consegui acordar às 8 e tô eu aí enchendo a minha garfinha de água porque é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã, beber 500ml de água, na verdade a primeira não, a segunda porque primeiro escovo a língua, escovem a língua, não o dente tá, porque senão dá pior e é horrível beber 500ml de água pela manhã ainda mais se você for aquela pessoa que mesmo bebendo água, sua barriga já fica cheia por horas quem aí se identifica, deixa aqui nos comentários, quero muito saber quem é do time, bebeu água, encheu a barriga e essa foi eu vendo que nem bebi metade da água e já tô reclamando, procrastinando na verdade, né e enquanto estou empurrando essa água pra dentro, já tô colocando o ovinho pra cozinhar pra poder comer inclusive, ele já tá pronto o ovinho pronto prontinho, meu ovinho já tá pronto vou deixar aqui esfriando até o tempo de eu digerir essa água, porque minha barriga ia ficar cheia até com água eu esperei mais ou menos uns 10 minutos até o ovinho esfriar e a minha barriga digerir essa água toda que eu tomei e aí eu coloquei um pouquinho de sal e comi, acredite, a minha barriga ficou estufada, estourando de cheia quando eu dei por mim já era 12h45 e aí eu resolvi comer e a minha barriga tava mais ou menos entre cheia e vazia eu nem sei dizer porque, enfim, ela me trola todo tempo e aí eu coloquei duas colheres de arroz pequena e duas colheres de proteína, né, que é o frango desfiado aí eu dei aquela exagerada, né, aquela caprichada na salada porque eu amo salada, coloquei um pouquinho de sal e aí eu sentei de frente pro computador e fui assistir, né, a Fica Lires, que eu amo assistir os vídeos dela e agora eu vou deixar vocês aí apreciando enquanto eu como então, terminei de comer, agora eu tô aqui descansando, tô assistindo uns vídeos e aí vou esperar mais ou menos uns 30, 40 minutos, até mesmo uma hora, depende, pra poder beber água porque eu não costumo comer e logo em seguida beber água porque senão minha barriga fica, tipo, gigantesca e como vocês podem ver, né, eu como bastante, tipo, bastante salada coloco duas colheres pequenas de arroz, a proteína, geralmente eu coloco duas também e de salada eu costumo exagerar porque a salada me ajuda até fazer uma digestão mais rápida porque a minha digestão é muito lenta agora vou só esperar pra poder terminar de beber minha água e descansar mais ou menos uns 20 minutos e subir pra treinar hoje eu vou treinar perna e abdominal, eu acho acho não, abdominal também, porque eu quero muito perder a barriga o foco disso é perder a gordura da barriga então, é isso, só descansar e daqui a pouco eu vou subir então, terminei de comer agora e eu decidi lavar meu cabelo porque à noite eu vou pro culto então, eu ia com meu cabelo assim mesmo porque eu só tenho que lavar meu cabelo amanhã na quarta-feira, porque eu tenho cronograma capilar e tal então eu sigo só que meu cabelo, ele tá muito feio, sabe, pra poder ir assim pro culto eu não sei, eu decidi lavar porque como tá fazendo muito calor, eu já vou aproveitar essa vibe e vou lavar o cabelo ó, aqui ó, tá o meu eu sempre deixo meu lembrete aí que, ó ó, o quanto eu tô de cintura agora que caiu, né, tava com 78 agora eu tô com 71 e a meta é chegar a 66 será que eu consigo ficar com 66 de cintura? nem sei e de bunda eu tô com eu tava com 90, agora eu tô com 91 então, minha meta é 95 e a minha coxa tá 47 quero só ver eu nem mostrei isso pra vocês, né acho que não era nem pra eu ter mostrado mas enfim, né, a gente tá no segundo dia terceiro? terceiro dia então quem sabe a gente evolui mais e eu posso mostrar pra vocês ainda melhor, né então é isso, vou lavar o cabelo porque hoje tem treino de perna e abdômen bora acabou que eu nem lavei o cabelo porque eu tô sem a máscara de reconstrução então já tô aqui com as coisas e bora hoje eu tô subindo mais cedo mas eu ainda acho que seja melhor porque eu vou sair, né então oi 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto